Olá pessoal, então no último vídeo a gente viu como a gente faz para criar threads em Haskell e fizemos dois exemplos, um primeiro exemplo que a gente mostra que os threads estão rodando de maneira concorrente imprimindo A e B intercaladamente no terminal e depois a gente fez um thread que cada thread fica dormindo por um intervalo de tempo fornecido pelo usuário e depois na hora que ele acorda ele imprime alguma coisa e acaba a sua execução na hora que ele acaba a função, acaba a execução dele Nesse vídeo a gente vai ver como a gente pode fazer a comunicação entre threads Então por exemplo, imagina que você tem dois threads que estão trabalhando no seu mesmo projeto no seu mesmo processo Haskell e você quer que elas se comuniquem A maneira de se fazer isso em Haskell é através de um tipo chamado Mvar Então, o Mvar tem essa cara aqui Isso já está definido, eu só coloquei aqui essa colinha para ajudar a gente A gente tem um tipo Mvar, o M é de... o Mvar é uma monad também, né? Mas esse M não é de monad, é de mutable, né? De mutável Uma variável mutável guardar Então é simplesmente um container para o tipo A Você pode criar um container desse vazio, não tem nada lá dentro Pode criar um container desse contendo uma variável do tipo A Então você tem uma função do Mvar, você passa uma variável Ele devolve uma Mvar nova dentro do contexto de IO Take Mvar Que dado uma Mvar, ele te devolve o valor que estava armazenado dentro dela Dentro de um contexto de IO E put Mvar Que dado um Mvar e um valor Ele coloca esse valor dentro da Mvar e te devolve uma ação de IO Do tipo O aqui Como que é o comportamento desses caras aqui? A função take Mvar e a função put Mvar Além desse comportamento que a gente vê pelos tipos Ela tem um outro comportamento que não está explícito nos tipos Que é o seguinte Se você tentar fazer um take Mvar dentro de uma variável De uma Mvar que está vazia, ou seja Foi criada vazia ou Já tinha alguma coisa lá dentro e alguém já tirou E é o segundo take em cima de uma Mvar Que só foi feito um put uma vez só Ele fica travado, ele fica esperando Então o thread que fizer um take Mvar em cima de uma variável vazia Vai ficar dormindo até que tenha alguma coisa para ele ali Já o put Mvar tem um comportamento semelhante Se você tentar colocar alguma coisa dentro do Mvar E aquela Mvar está cheia, já tem alguma coisa ali dentro O put Mvar fica dormindo até que alguém faça Faça algum outro thread, faça um take Mvar desse cara E permita que você coloque ali dentro Então só pode ter uma coisa por vez lá dentro Se você tentar tirar algo de um lugar que não tem nada Você fica parado Se você tentar colocar algo dentro do Mvar que já tem alguma coisa Você fica parado Vamos fazer um código de exemplo Vou manter esses bem instrumentados aqui Como a gente tinha feito no vídeo anterior Então a gente pode fazer o seguinte Vamos criar uma nova Mvar aqui Uma Mvar vazia E eu vou criar um novo Uma nova thread Que vai fazer o seguinte Vai colocar dentro da Mvar M Que é a que eu acabei de criar Um valor aqui Um valor 1 E Em seguida Eu já vou tentar colocar um put Mvar aqui de novo Um put Mvar no mesmo M Colocar um 2 Isso numa thread Aí na thread principal Que é onde eu estou aqui Eu vou pegar o valor 1 aqui O valor 1 Vai ser Take Mvar De M O valor 2 Antes de pegar o valor 2 Eu posso fazer um print Do V1 Para a gente ver O valor 2 Eu vou pegar um Um take Mvar De M Também E aí eu vou imprimir O V2 Tá? Então Cria o Mvar vazia Não tem nada lá dentro Aí eu mando colocar Opa Aqui As duas duas Né? É uma string que eu estou guardando ali dentro Então Deixa eu fazer um duplo Ah Aqui é maiúsculo Pronto Acho que agora acabou Só tem vários problemas Então O que eu estou fazendo Cria o Mvar vazia Cria uma nova thread O que essa thread vai fazer? Colocar um lá dentro E colocar dois lá dentro Esse cara aqui O thread principal Vai pegar um valor Vai imprimir Vai pegar outro valor Vai imprimir Se o put Mvar Ele atropelasse Ele colocasse por cima Do que já tem lá dentro Tá? Podia ser que as vezes Eu fosse rodar E só saísse dois Né? E esse take Mvar Ia ficar parado E eu ia ter que imprimir Mas isso não acontece, né? Pela definição que a gente deu De como funciona o put Mvar Take Mvar Esse segundo put Mvar Ia ficar parado Até que esse tenha a chance De ser esvaziado, né? Por esse take Mvar E a mesma coisa aqui desse lado A gente consegue fazer A sincronização Entre dois threads Essa thread que tá aqui dentro Do fork.io A thread nova Ela tá se comunicando Com essa thread Que está do lado de fora Fazendo A escrita Dentro de uma Mvar Vamos ver como é que fica Na hora de rodar isso aqui Então O programa não é muito Emocionante Ele simplesmente Vem imprimir Um e dois E o fato De ter escrito Um e dois Aqui É o que a gente queria A gente pode rodar Várias vezes E a ordem Vai ser sempre a mesma Porque esse put Mvar Fica esperando o primeiro Pra poder Escrever alguma coisa Tá? Agora o que que acontece Se eu colocar isso aqui Olha Vou pegar um V3 E tentar fazer Um terceiro take Mvar Eu só coloco duas coisas Dentro do Mvar Se eu tentar pegar Uma terceira vez Não vai ter nada lá Então vamos ver O que acontece Se eu rodar O código desse jeito Aqui pronto Take Run Olha só o que ele fala Ele imprimiu um Ele imprimiu dois E ele falou Opa O threads Que você está rodando Que é basicamente O thread principal Vai ficar bloqueado Indefinidamente Com a operação Mvar O que que ele está Querendo dizer com isso Ele está dizendo Que é impossível A avançar daqui Porque só foram feitos Os dois Put Mvar E eu estou querendo Pegar um terceiro Mas não é exatamente Isso que ele faz É O que ele faz É o seguinte Ele verifica Que se não tem Mais nenhum thread Rodando E tem uma referência A SMVar M Como esse cara Aqui já escreveu Duas vezes E acabou a execução Esse thread morreu Então tem um único thread Que está rodando Que tem a referência A Mvar M E aí ele percebe Poxa Se sou o único thread Que está rodando Eu estou esperando E nenhum outro Vai escrever Porque ninguém tem a referência Mais a M O thread que já tinha Já acabou A execução Já morreu Eu vou ficar parado Para sempre aqui Ele faz esse tipo De detecção Tá Então se você tivesse Eventualmente Um outro thread rodando Que tivesse Uma referência A essa variável M E que Nunca fizesse O put Mvar Esse cara aqui Poderia ficar Girando Parado Para sempre Então vamos fazer Isso acontecer Vamos fazer ele ficar Travado para sempre Sem ele perceber Então ao invés De fazer Put Mvar 2 Aqui Até posso deixar Put Mvar 2 Mas o que eu vou fazer Aqui é o seguinte Fica aqui para sempre No loop infinito Sem fazer nada Tá Então ele vai escrever 1, vai escrever 2 E depois vai ficar Parado sem fazer nada Claramente Quando a gente vê O código A gente percebe Que ele nunca Vai escrever A NM var M Novamente Então esse cara aqui Vai ficar travado Para sempre Junto com esse cara aqui Mas O que o ambiente De execução do Haskell Faz Essa detecção De Passes De deadlocks Simplesmente Olha Existe algum thread Que está rodando Que tem referência Para o M Se tiver Pode ser que algum dia Ele escreva Então é um negócio Bem simples Ele não pega Todos os casos Nesse caso aqui Ele não deve pegar Então vamos rodar Esse cara de novo Vou mandar Rodar Então ele foi lá Está rodando E não sai Não sai dali Fica para sempre Ele rodando Sem liberar Sem para frente Tá legal? Então esse mecanismo De detecção De deadlocks Ele é útil Ele pega muitos casos Assim Quando vocês estiverem Programando Vocês vão ver Que ele pega muitos Dos casos Mas Ele não é a prova De falhas Ele não é a prova De falhas Tá legal? Bom Vamos dar um outro Exemplo agora Falando de Mvars Vamos criar Já que o Mvars É um tipo mutável Não necessariamente A gente precisa Usar ele Com threads A gente pode usar ele Como um tipo mutável Por si só Para fazer Por exemplo Uma agenda Uma agenda Que seja mutável Aí você fala Mas A gente está falando De Haskell Que é uma linguagem Canal pura Como é que a gente pode Fazer algo Que é mutável Bom Lembre-se Que o Mvars Está dentro de I.O. E I.O. Ele esconde as impurezas Para a gente Tudo que é impuro Fica em I.O. Então a gente vai Usar Dessa 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 possibilidade Então vamos lá Então Para fazer uma agenda Eu vou usar Um map Ou um hash table Talvez vocês conheçam De outra linguagem Ou um mapa Eu vou fazer um import Qualified Data Map Ez Tá Ok Aí A partir daí Eu vou sair usando Esses caras aqui Essa biblioteca Ela tem algumas funções Interessantes Então por exemplo O datamap Ele tem M Empty Que cria um mapa vazio Ele tem o M Insert Que insere um valor Dentro do mapa Só que Olha só o que acontece No insert O tipo do insert Vai ser alguma coisa Parecida com isso Dado uma chave E dado um valor E dado Um mapa Que é daquela chave Daquele valor Ele vai devolver Um novo mapa De chave e valor Então se existisse Alguém antes Que tinha uma referência Para o mapa original Elas teriam que ser atualizadas Porque eu estou passando Um mapa Eu vou repetindo Devolver um mapa Né Então A gente vai Brincar Em cima desse cara Para Corrigir Esse problema Tá Então Vamos lá A primeira coisa Que eu vou querer fazer Aqui É Criar Os tipos Para a minha agenda Então Deixa eu voltar aqui No final Os tipos da minha agenda Vão ser Nome Que vai ser simplesmente Uma string Vai ser um número Que vai ser uma string Vai ser Também agora A própria agenda Que vai ser uma agenda De telefones Que vai ser basicamente Um mapa De nome Para número É uma agenda bem simples Tá Ele está com um erro aqui Deixa eu ver Onde está esse erro Não pode Localizar um Data map É assim Eu preciso colocar O Fazer o Configurar o cabal Para ele achar os containers Então Não estou me importando Qual a versão Qualquer versão serve Para mim Tenho só que Carregar A sessão Aqui do Server Restart server Beleza Agora ele deve encontrar Perfeito Então Tem aqui Meu tipo agenda Nome E número Legal Agora eu vou criar Um novo tipo de agenda Ver se a minha agenda Vou usar o meu type Para isso Ver se a minha agenda mutável É uma agenda Que eu consigo alterar Ela tem esse Construtor aqui Agenda mutável E dentro dela Tem um mvar De uma agenda Então Olha só Eu tenho um tipo agenda Que é um tipo puro Bonitinho Eu não vou conseguir Fazer a alteração nele Porque ele é puro Mas agora Eu estou colocando ele Dentro do mvar Agora ele passou a ser Um tipo impuro Porque lembra O mvar A hora que eu tiro O valor de dentro dele Ele vem dentro de um io Então Vamos criar funções Utilitárias Agora Uma nova agenda Uma nova agenda Vai ser do tipo Io De agenda Mutável Por que que vai ser um io? Olha só Para criar uma nova agenda Eu vou precisar Fazer o seguinte Vou ter que Dentro de um do Criar uma nova mvar E dentro dessa nova mvar Eu já vou colocar Uma agenda vazia O mempt Cria uma Cria uma Um novo mapa vazio Então como A agenda Nada mais é do que um mapa Então criando um novo mapa vazio Já é uma agenda Que eu preciso Então Cria uma nova mvar Mempt E aí eu devolvo E aí eu devolvo Como resposta Uma nova agenda Mutável Que contém Basicamente O m que eu acabei de criar Então Temos uma função A função que cria Que cria a agenda Agora Vamos criar uma função Que coloca um novo nome na agenda Agenda é criada vazia Então eu vou receber Com o parâmetro Uma agenda mutável Vou receber um novo nome Que eu quero colocar ali dentro Vou receber o número Que eu quero botar lá E devolvo Uma ação de IO Olha só que interessante O tipo do IO Que eu estou colocando aqui Eu não estou mais colocando Um IO Com uma agenda Lá dentro Ou uma agenda mutável Lá dentro Por quê? Porque eu estou alterando A mvar Dentro da agenda original Que estava aqui Então quem fizer o take A mvar De dentro da agenda Que estava lá dentro Vai pegar as alterações Que eu fiz aqui dentro Automaticamente Então como é que vai fazer isso? Insere Agenda mutável Ela é desse tipo aqui Agenda Mute E aqui tem o mvar Aqui tem a agenda E eu vou fazer Simplesmente O seguinte Vai ser Tem que tirar a mvar De dentro dela Para poder trabalhar Tem que tirar O mapa Que está lá dentro Então O dic aqui O dicionário O map Vai ser Take Mvar De mvar Opa Esse mvar É esse cara Que eu fiz o pattern matching ali Então aqui é a minha agenda Beleza Com a agenda em mãos Aí eu posso fazer o seguinte Agenda atualizada Vai ser M Insert O insert é do mapa Para inserir Eu passo como parâmetro A chave Então a chave vai ser aqui Nome A chave vai ser o nome O valor Que eu quero inserir É o número E onde eu vou inserir? Na agenda E aí eu posso Simplesmente agora Colocar de volta Dentro do mvar Então put mvar Não, mvar m Agenda atualizada Prontinho Prontinho Ah, a mvar aqui não é m, né? É mvar Pronto Prontinho Tem uma função Que insere na agenda Ah, e a função Que procura Alguma coisa na agenda Vamos lá Então a função procura Vai receber como parâmetro Uma agenda Multi Vai receber o nome Que eu estou procurando E vai devolver Um I.O. Porque está dentro do mvvar, né? Então tem que tomar um cuidado Que está sempre no I.O. E ele vai voltar Talvez Caso ele tenha encontrado, né? O nome na agenda Talvez Um número Depende do que estiver lá dentro Então Procura Agenda Agenda mutável, né? Aqui está mvar O nome Vai ser igual Primeiro Tem que tirar A agenda de dentro do Do mvar Então Agenda vai ser Take mvar mvar Pega o que está lá dentro Em seguida Agora Eu Corri de volta, né? Porque eu peguei Só para olhar o que tinha ali Então eu põe de volta A mesma coisa que eu já tinha antes Put mvvar a agenda Por que eu tenho que tirar E tenho que pôr? Lembre-se O mvvar é um container Eu mandei tirar Ficou vazio Se alguém fizer um outro get Depois Ou um outro take Vai ficar travado Eu tirei E coloquei de volta Eu só queria uma referência A esse cara, né? Para poder ler o que tinha ali dentro Então põe de volta Put mvvar ali de volta Agenda É... Eu tenho que especificar Para mvvar Mvvar Agenda Põe de volta Na mvvar Que eu acabei de tirar A agenda Que eu peguei E aí Em seguida É... Eu procuro O que eu quero Então return E a gente tem o método Função lookup Do map É... Que recebe Uma chave E a agenda Onde eu estou trabalhando Então O lookup Faz a busca lá Dentro do mapa E ele já devolve Um maybe número E esse return É para colocar O valor de volta No contexto Que acontece Que eu estou trabalhando Contexto de IO Beleza? É... Então agora A gente pode testar A nossa agenda Né? É... Vamos lá Vamos criar alguns nomes Aqui Uma agenda Mais ou menos Pronta É... Eu tenho aqui Uma colinha Que eu vou copiar E colar Pronto É... E aí eu posso fazer A nossa função main A função main Vai ser o seguinte É... Vai fazer Uma nova agenda Criar uma nova agenda Aí eu vou Inserir os nomes Como é que eu faço A inserção? Eu tenho uma lista Com nomes ali Com pares de nomes Então Eu vou fazer um map N Underscore Porque eu não estou interessado No retorno dele, né? Que é o Uncurry Insere Que é a função Que eu criei S S é a agenda, né? É... Os nomes O que a função Uncurry faz? A função Uncurry Ela pega uma função Que recebe dois parâmetros E série S Recebe dois parâmetros Porque eu já preenchi O primeiro parâmetro Sobrou nome e número Ele pega uma função Que recebe dois parâmetros E transforma Numa função Que recebe um par, né? E aqui Quando eu tenho pares Então ele vai pegar E aplicar A função em série S Para cada um dos pares Que estão presentes Na variável nomes Usando um MAPM Porque é uma ação monádica, né? Esse cara que devolve um IO Feito isso Eu tenho a agenda Já pronta, né? Eu posso imprimir os resultados Então Eu posso imprimir Procura Procura S de Marcos Ou Procura S de Emílio Que não está lá dentro da lista Então o que eu espero Que seja impresso Aqui É o telefone do Marcos Que é o 333222 E depois Nada, né? Porque Emílio não está na agenda Vamos rodar esse teste Cadê meu terminal? Está aqui Vamos rodar Está lá Just 333222 Que é o telefone Do Marcos E Nocking Que é o telefone Que não está na agenda Que é o do Emílio Está legal? Bom Algumas vantagens, né? A gente usa a Mvar Desse jeito O nosso programa Agora Mesmo que ele faça IO Ou seja Ele é impuro Ainda assim Ele é thread safe Você pode usar várias threads Ao mesmo tempo E tudo vai funcionar Por que que tudo vai funcionar? Olha só Quando você faz um em série Você faz um take Mvar E a partir desse momento Ninguém mais consegue Botar coisa dentro daquele Mvar, né? Tirar coisa Porque você já está trabalhando E aí você coloca só no final Você faz um put Mvar É como se você tivesse feito um lock De negócios tradicionais Usado um mutex Você fez um mutex lock Mutex unlock Então eu pego o valor da Mvar Coloco de volta Já procura Não tem problema procurar Se ocorrer várias procuras Ao mesmo tempo Então eu faço o take E faço o put Imediatamente em seguida Então Só no intervalo Entre essas duas linhas O intervalo Entre eu ter tirado E colocar de volta É que ninguém vai conseguir A minha procura Mas aí o lookup Em cima do map Pode ser feito Em paralelo Então É um programa Que já pode usar Várias threads Que vai funcionar Essa agenda Tem uma outra vantagem Que como a avaliação é preguiçosa E tudo mais O lock da agenda Não precisa ser feita Não precisa ser segurado Por muito tempo Do jeito que está aqui Porque quando ele for rodar Ele vai resolver tudo isso Legal? Bom Com isso A gente acaba Esse vídeo Sobre Mvars E no próximo A gente vai falar um pouquinho Sobre operações assíncronas Até lá Tchau Tchau Tchau